Música O BySoCite de hoje começa parabenizando o Adalto pela comemoração de mais um aniversário. Ele ganha o carinho da Ariane, da Paloma e de seu cunhado Mário José. O dia da árvore foi marcado pela campanha Andradas Verde, com o plantio de mudas no Parque Ecológico Ricardo Saceron. Engenheiros ambientais auxiliaram as crianças e participaram de oficinas socioambientais. Esta foi uma campanha da Prefeitura com uma escola de inglês. Todos aprenderam e se divertiram muito. O Clube do Desbravadores Guerreiros esteve presente no aniversário da cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, e fez uma bonita apresentação. A Dayara manda a mensagem para o William. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no Livro do Tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Felicidades ao casal. O Luiz Roberto comemora mais um ano de vida e recebe os parabéns da esposa Alzira, dos familiares e amigos. Olha que gracinho Miguel, que vai completar um aninho. A vovó Coruja e a tia Ana desejam a ele muitas felicidades. Parabéns para o Sidmar, muitos anos de vida. São os desejos da Talita, da Silmara, da Rosana e Gilmar, e também todos os familiares que o amam muito. Mais parabéns para o Marcos Teodoro, que ganha abraços de sua mãe Lurdinha, o padrasto Tonho, seus irmãos, o sobrinho Cauã, Caio, Gustavo, Sofie e toda a família. Que Deus o abençoe. A Dayane e o filho Enzo mandam abraços para o Wilson Júnior. Dizem que o amam muito e que estão com muitas saudades. E agora os destaques do fotógrafo do paparazzi, que começa com o sorriso do Samuel, a Ana Alice, o Arthur, a Eloá, a Maria Gabriela, o Samuel e a Vitória Maria. E até a próxima. A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo do paparazzi. Música Música